Quando o Rama passou pela entrada, ele viu com espanto seu pai deitado ao chão em grande dor e sofrimento. Ele tocou os pés de seu pai e então se levantou à frente de Kaikeyi com as palmas das mãos unidas e disse a ela, Mãe, o que aflige o papai? Ela respondeu, o rei e seu pai me prometeu duas regalias muito tempo atrás e eu as reivindiquei na noite passada. Meu filho Bharata deveria ser coroado hoje e você deveria ir para a floresta por 14 anos. Kaikeyi estava feliz e surpresa com a disposição de Rama em ir à floresta sem nenhuma hesitação. Após tocar os pés de seu pai e de Kaikeyi, Rama saiu da sala. Lakshmana, que estava do lado de fora, o seguiu. Rama correu para onde estava a mãe cauchalha e caiu aos seus pés e disse, Mãe, meu pai quer que eu vá para a floresta por 14 anos. Rama rapidamente atendeu o desejo de seu pai. Sita e Lakshmana se aprontaram para irem com ele. Os três foram se despedir do velho rei. O rei, jogado ao chão, já não tinha mais a sua glória e seu semblante mostrava uma profunda angústia. Rama e Lakshmana se curvaram e tocaram os seus pés em busca de permissão e bênçãos. Rama, Lakshmana e Sita saíram do palácio vestidos de ermitãos montados em uma carruagem. Homens, mulheres e crianças de Ayodhya choravam copiosamente. Eles seguiram a carruagem em grande número, já que muitos haviam decidido deixar suas casas e viver na floresta com o amado Rama. O rei, Dashrata, saiu do palácio e olhou para aquela nuvem de poeira como se ele visse naquilo a forma do seu amado Rama. Então, ele caiu ao chão em lamentações. A carruagem parou nas margens do rio Tamsa. Sumantra soltou os cavalos e deu-lhes água. Rama foi fazer suas orações noturnas à beira do rio e disse Vamos jejuar nessa primeira noite da nossa vida na floresta. Lakshmana espalhou um pouco de grama no chão para que Rama e Sita dormissem. Ele, no entanto, passou a noite em vigília conversando com Sumantra. Antes do amanhecer, Rama acordou e disse a Sumantra Os amáveis cidadãos de Ayodhya que nos seguiram estão agora em profundo sono. Eles não me deixariam seguir se acordassem. Vamos arriar os cavalos e atravessar o rio enquanto eles ainda dormem. Sumantra prontamente obedeceu a Rama. Quando os cidadãos acordaram pela manhã, eles não viram Rama e sua carruagem em lugar algum. Então, eles voltaram para casa, praguejando o Kaiquei por todo o caminho. Sumantra guiou a carruagem e floresta dentro. Depois de atravessar muitos riachos, a carruagem chegou à fronteira sul do território de Kosala. Aqui, Rama desceu da carruagem e saudou sua terra natal Ayodhya com grande reverência. A carruagem chegou às margens do rio sagrado Ganges. Ao encontrar um lugar bom e bonito, Rama disse Devemos passar a noite aqui. Depois de desamarrar os cavalos, eles se sentaram embaixo de uma árvore. Gurra, o governante da região, já estava lá com seus servos para dar as boas-vindas a Rama, Lakshmana e Sita. Eles sentiam o amor infinito por Rama. Ele era um homem de grande poder e prestígio por ser o chefe das tribos que viviam às margens do rio Ganges. Rama abraçou Gurra e disse com as mãos unidas Sinta-se inteiramente em casa em meu reino. Passe todos os quatorze anos aqui conosco. Não irá te faltar nada, eu asseguro. Cuidar de você será um prazer e um privilégio para mim. Por favor, aceite gentilmente a minha hospitalidade. Rama abraçou Gurra calorosamente e disse Irmão, eu sei o quanto você me ama. O seu desejo é tão bom quanto a sua hospitalidade. Mas eu estou aprisionado pelos meus próprios votos. Eu devo passar quatorze anos na floresta. Por favor, alimente bem esses cavalos. Nós iremos nos alimentar de comida simples e descansar o resto da noite. E deixamos o seguinte. E deixamos ismaço.